Um dos compromissos assumidos desde o início desse filme foi realmente que ele tivesse uma imagem espetacular. Que a gente realmente pudesse mostrar ao mundo, à Amazônia, os detalhes que a Amazônia tem. E para isso a gente trabalhou com uma tecnologia de altíssima qualidade, a gente trabalhou com equipamentos de 3D, os mais novos que existem no mundo. No começo o 3D era uma coisa que me... Era mais complicado, mas cara, depois eu vi que não é isso. Assim, com a conversa com os 3Distas, com a conversa com a equipe, tudo foi mais tranquilo, mais rápido, mais fácil, entendeu? Não é nenhum bicho de sete cabeças. É difícil porque temos uma câmera que pesa 50 quilos, é como se a gente voltasse ao cinema antigo. Os nossos movimentos são muito restritos. A nossa mudança é como se o dinossauro fosse mudar de um lugar para o outro, então o dinossauro demora mais. O iluminado, o superior, o inferior, o anterior, o posterior, tudo isso cria as três dimensões e cria um determinado ambiente. Se você tem uma repetição de coisas, você não é capaz de criar profundidade nenhuma. O que é isso, antes de fazer aulas, o desenho da filmina, desde a preparação até a finalidade de a post-produção. Para tentar encontrar o equipamento mais adequado para o lugar. e depois, durante o turno, é preciso supervisar o regulamento das duas caméras para criar o seu resultado para cada plano. Então, a conversa com os talkies, os radios, e a comunicação com os outros, e tem outra pessoa que guarda todos os rushs no dia para verificar que não há problema. Em 3D, eu queria fazer um som em 3D, se é possível. E o som em 3D necessita de fazer um som de som para o avan e para o avan, ou para o avan e para o avan. Então, é um som de som de som, mas em direto, em direto, no som de som de som. Não é um som de som de som fabricado depois. Tivemos técnicos franceses, técnicos belcas, técnicos brasileiros, todos trabalhando no que a gente apelidou carinhosamente de NASA, que era uma estação de trabalho que andava com a gente para cada lugar remoto que a gente ia da floresta. essa estação de trabalho estava conosco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí